A CIDADE NO BRASIL Eles queriam, e como eles queriam, eles queriam que fosse muito a pena Eles queriam, e como eles queriam, mas o povo é vivo no alto Não planejou assim, e nós crescemos, nos espalhamos E aqui vamos nós, caminhando, em cada esquina Em cada praça, nos becos da cidade Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós, cantando reggae, aleluia, jazz Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós, cantando reggae, aleluia, jazz Mas o poder, no alto, não planejou assim E nós crescemos, nos espalhamos E aqui vamos nós, caminhando, em cada esquina Em cada praça, nos becos da cidade Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós, cantando reggae, aleluia, jazz Mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre Aqui vamos nós, cantando reggae, aleluia, jazz Bom dia, Camila Mutá Bom dia, galera Lasta a mão, vai, preso Ai, um, ele Música Are you really? Come on, baby Vem, vem, vem Tchau, tchau.